Antes de a gente começar efetivamente a programar em Java, recomendo que você faça duas alterações nas configurações do Eclipse. Uma delas é aumentar o tamanho dessa fonte. Essa fonte tamanho 10 que vem por padrão é muito pequena e tende a te dar um cansaço visual. A outra alteração é você desativar uma opção que se chama Code Recommenders. Esse Code Recommenders é o que aparece quando você começa a digitar um comando Java e aparece essa lampadinha aqui. Isso aí acaba mais atrapalhando do que ajudar. Então vamos mudar essas configurações. Clica aqui em Window, Preference, clica aqui em Code Recommenders, expande ele aqui do lado, clica nesse Completions, agora ativa esse último quadradinho, ativa esse Enable Intelligent Code Completion e desativa em seguida. Fazendo isso, ativando e desativando, ele vai detectar e não vai mais te perguntar se você quer ativar no futuro. Então você ativou e desativou. Agora vamos aumentar o tamanho da fonte. Expande aqui a opção General, expande o Appearance, clica no Colors and Fonts, expande essa pastinha primeira aqui, o Basic, agora acha lá a última opção que é o Text Fonts e clica duas vezes nela. Agora muda para um tamanho, recomendo o tamanho 14, dá um OK e dá um OK. Pronto, a fonte já aumentou de tamanho e se você tentar digitar um comando, você vai ver que aquela lampadinha não aparece mais. Então, de configuração inicial é isso. no Aqui, vamos nos Pir midstos. Vamosりos 61. Vamosantal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.